O Robert Caper é um analista kleiniano inglês. O nome do livro é Tendo Mente Própria. Uma visão kleiniana do self e do objeto. Ele tira algumas conclusões estudando Klein e Bion que são de importância capital para psicólogos que se dedicam à clínica e que são devotados a trabalhar com pacientes cujo conflito interior é denso e repleto de possibilidades de desenvolvimento. Há obstáculos importantes a serem vencidos nessa tarefa de individuação, como diria Carl Jung. Uma dessas dificuldades, Caper resume de uma maneira muito interessante. E é exatamente isso que eu vou ler agora. Ele diz, os delírios inconscientes psicopatológicos são tão persistentes porque foram isolados dos aspectos do aprender pela experiência. Olha que coisa fantástica essa afirmação do Caper. É o óbvio no tratamento psicanalítico. É isso que nós observamos. Mas a sistematização dele tem valor criativo. Então, vou repetir. Os delírios inconscientes psicopatológicos são tão persistentes por um motivo. E que motivo é esse? Eles foram isolados dos aspectos do aprender pela experiência. O indivíduo não aprende com a experiência. Esse é o problema. O problema não é a experiência, mas o não conseguir aprender pela experiência.